Como faço para comprar uma tela de pintura com diamantes? Eu sou a Clara Camargo, colaboradora da empresa Pintura com Diamantes e vou te auxiliar a fazer a sua compra. Você pode adquirir uma tela de pintura com diamantes acessando o nosso site oficial, que é o www.pinturacondiamantes.com.br No site, escolha a sua tela, clique em comprar no botão do carrinho Feito isso, aparecerá a tela Minhas Compras Nessa página, você consegue calcular o frete e fechar a sua compra Ao fechar a compra, informe seu e-mail e seus dados pessoais dados da entrega e do pagamento Você pode escolher se fará o pagamento no cartão de crédito ou no boleto bancário Após preencher, receberá a mensagem de confirmação do seu pedido Em caso de compra por boleto, receberá o código de barras e boleto para impressão e pagamento Em breve, você receberá um e-mail no endereço cadastrado com todos os detalhes do seu pedido E pronto! Agora é só acompanhar pelo seu e-mail, sempre verificando também a sua caixa de spam e lixeira E aguardar que a sua tela chegue até você E aí E aí